Em entrevista exclusiva para a TV Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do G20 e do BRICS. Ele também detalhou o andamento da política externa brasileira e do papel mundial do Brasil no enfrentamento à pandemia e no combate à fome. É importante que ali a gente coloque o que o Brasil tem feito, qual é, claro, a nossa reação, a nossa preparação para o enfrentamento da pandemia propriamente na área da saúde, que muitas vezes é sujeita à desinformação e informações distorcidas, tanto aqui quanto lá fora, mas também na parte econômica, sempre enfatizando o esforço enorme que foi feito em função, sobretudo, das pessoas mais vulneráveis na nossa população, com o auxílio emergencial e outras medidas, portanto, mantendo a própria capacidade de demanda da economia e, individualmente, garantindo a própria sobrevivência digna de tantas dezenas de milhões de brasileiros. Isso é uma coisa que, muitas vezes, não se tem a noção aí fora. Então, quando um chefe de Estado, presidente, coloca isso, isso tem um impacto muito grande. Segundo, colocando a nossa contribuição para o enfrentamento da crise. Então, claro, na parte da saúde, toda a questão de nossa participação aí em pesquisa de vacinas, por exemplo, mas também algo que a gente destaca muito, que o presidente destacou muito, na parte da nossa produção agrícola e agropecuária. Se o Brasil tivesse parado a economia nessa área também, teria produzido fome, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. O Brasil hoje tem a capacidade, nosso agro tem a capacidade de alimentar mais de um bilhão de pessoas e alimenta mais de um bilhão de pessoas com as nossas exportações. Portanto, isso houve, infelizmente, ao redor do mundo, com a pandemia, em outros países, em alguns países, um aumento dos índices de pobreza, de fome, mas o Brasil teria sido muito pior se o Brasil não tivesse dado essa contribuição através da manutenção da nossa capacidade produtiva no agro. Isso também é algo que não se fala muito, porque nessas reuniões, geralmente, se fala muito em abstrato, assim, da solidariedade, precisamos de mais solidariedade diante da Covid. Então, na prática, o que isso significa? No caso do Brasil, solidariedade interna com auxílio emergencial, diante de 60 milhões, do drama de 60 ou mais milhões de brasileiros, de repente, sem meios de viver, e que nós ajudamos, o governo federal. E solidariedade internacional, por exemplo, alimentando as pessoas, mantendo as nossas exportações agrícolas. O Brasil tem um peso e quer ter cada vez mais um peso no cenário internacional, então, queremos colocar as nossas visões. Acho que o Brasil enriqueceria o Conselho de Segurança como membro permanente. E também a relação entre segurança e democracia, nós achamos que todo o sistema internacional não pode ser indiferente à democracia e à liberdade. Ele tem que trabalhar permanentemente para que haja mais democracia e mais liberdade no mundo. Hoje, você vê que nos debates internacionais, pouco se fala de democracia, de liberdade. O presidente Bolsonaro sempre fala de democracia, de liberdade, nos seus grandes discursos internacionais, como você sabe. Então, isso é outra coisa que nós queremos levar, queremos levar a nossa voz nesse sentido. Levar o nosso sentimento de que precisa haver, que colocar o peso do Brasil em favor de um mundo mais seguro, mas também um mundo com mais liberdade, com mais democracia. Para assistir a reportagem completa, basta acessar youtube.com.br tvbrasil.gov ou ainda pelo tvbrasilplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau.